Bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Márcia Travessoni Highlights, a nossa curadoria de conteúdos especiais feita especialmente para você. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal de YouTube, basta um clique aqui, vai lá no canal MT e se inscreve agora. Aqui você fica por dentro dos assuntos que foram destaques no Ceará, no Brasil e no mundo e na plataforma Márcia Travessoni. Inclusive, todos os links das matérias que você vê estão na descrição desse vídeo. Já imaginou viajar o nosso Ceará de bicicleta? O vento no rosto, parada nas estradas e muitos aprendizados. Pois são histórias assim que a designer Andréa Bez compartilha na edição número 40 do nosso MT Indica. Que aliás, está super especial, inovador, totalmente pensado para diversos formatos de tela. Nesta edição do nosso periódico, Andréa conta o que aprendeu viajando por Geri, Beberibe e vários municípios sobre duas rodas. Por falar em belezas do Ceará, nosso litoral é cenário das gravações do reality show No Limite. O programa vai estrear em maio na TV Globo e é inspirado no Survivor, reality americano de muito sucesso. No site MT você encontra uma lista de curiosidades sobre a atração dos Estados Unidos. Vem cá que eu vou te contar um spoiler. O programa está no ar há 40 temporadas. Corre lá no site MT porque tem mais novidades e a lista final do No Limite. E ainda nessa vibe fresh do nosso litoral cearense, eu mesmo trago uma receitinha para vocês. É um drink com gin que eu preparei aqui no Refúgio de Moitas. Para ver os detalhes da receita da bebida mais amada da Rainha Elizabeth, veja agora o vídeo que está aparecendo no card aqui em cima. Agora é puro luxo e exclusividade. Você já deve ter ouvido falar das bolsas Birkin e Kelly da marca francesa Hermet. Sabia que existe uma série de protocolos envolvidos na compra de um desses modelos? Acesse massiatravesoni.com.br para ver uma matéria cheia de preciosidade sobre o universo luxuoso dessas bolsas. Quem contou para a gente foi Jordana de Paula, do Brechó Jorves. E a gente encerra o nosso giro com Mulheres no Poder. Agna Muniz é a nova diretora executiva da Serrolin Engenharia, aumentando a lista de mulheres relevantes no poder. A nomeação da Agna marca também uma nova fase da empresa da família Rolim, que agora tem um conselho de administração. No site MT você vê todos os detalhes. Parabéns, Agda, por essa nova posição de liderança. E mães e filhas também nos inspiraram na realização de um novo projeto. Mas isso eu conto depois. Bom, a gente vai ficando com o nosso giro por aqui. Desejo a você um ótimo final de semana e até o próximo Highlights. Beijo grande! Tchau! 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 Tchau!